Já tô de volta pra continuar o SBT e você, meio-dia e 34, a gente tá ao vivaço! E ó, você já parou pra pensar o que aconteceu em 1º de outubro, como hoje? Em um 1º de outubro qualquer aí atrás? Pois é, há exatos 41 anos, o rei do futebol se despedia como jogador profissional. Foi o último jogo. Já adivinhou quem é? Vamos conferir? Nem te conto. Pintou, ganhou, invadiu! Olha o gol! Olha o gol! 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 É dele, do rei Pelé! Nem te conto. Foi em 1º de outubro de 1977 que Pelé jogou a sua última partida, representando o New York Cosmos, contra o Santos, clube onde começou sua carreira. O eterno camisa 10 da seleção brasileira se aposentou aos 37 anos e é dono dos diversos recordes na história dos mundiais, sendo o único jogador a ter conquistado 3 Copas do Mundo. Em seu discurso de despedida, o craque emocionou multidões. Pelé saiu de cena emplacando mais de 1.281 gols, consolidando o símbolo de embaixador do futebol no nosso país. Apesar do adeus aos gramados, o eterno camisa 10 da seleção sempre será um dos melhores do mundo, já que quem é rei nunca perde a majestade. É, esse daí foi o nosso nem te conto. Já imaginou, gente? Há 41 anos, né? Quase a minha idade. Olha quanto tempo faz que o Pelé jogou pela última vez o seu jogo como profissional. Depois ele participou, né, de outros jogos, óbvio, mas não como profissional. E você vê só, né, até hoje ele continua sendo rei, porque é bem isso que falaram mesmo. Ele não vai perder a majestade, não. Há 41 anos, é nosso nem te conto.